Flores do Mar No colo dormir e depois acordar Sendo seu colorido brinquedo de papel manchê Flores do Mar, festa do Sol Viva a fazer tantos sonhos brilhar Ser feliz no teu colo dormir E depois acordar Sendo seu colorido brinquedo de papel manchê Dormir no teu colo Acordar a você Boboleta é azul louco e cheio Flores do querer Não vai desvoltar Lilás flota o mar Verde é cor de batom Acuíris que é por nada vai desvoltar Brinquedo de papel manchê Dormir no teu colo Dormir no teu colo Acordar a você Boboleta é azul Oh, que cheio Flores do querer Não vai desvoltar Lilás flota o mar Verde é cor de batom Acuíris que é por nada vai desvoltar Brinquedo de papel manchê Ai, 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 ai Uh... Lê-lê-lê-lê-lê lê-lä-ná-nã-nã Lê-lê-lê-lê-lê -lê-lê-nã-nã-nã-nã Lê-lê-lê-lê-lê-lê E aí, meu irmão, JF, gravações, o melhor gravação do Brasil Se joga, meu parceiro Rafa Vem todo mundo, alô Salvador, alô Pirulito e Rafael No comando dessa zorra Tamo junto, hein? E aí, meu parceiro Fala aí Escuta o que eu vou te dizer Hoje é domingo, o dia está lindo E vai rolar festa no meu apê Irmão Fala, irmão Tamo junto pro que der e vier Conta comigo, pois sou seu amigo Hoje vai rolar cerveja e mulher Vamos sair juntos e curtir mais uma vez Como sempre, como sempre Esquecer o passado e fazer o que a gente sempre fez Não olhar pra trás, não dá motivo à solidão Agir com a cabeça e não com o coração Vamos sair, vamos curtir Saber de quê? Vamos zoar na madrugada E pra balada Sem descarada e não querer saber de nada Rafa Não me iludir Não me enganar Rafa, não me iludir Não me enganar Não me enganar Chega na madrugada Chega em casa e dormir e não me lembrar de nada Vem, vim, vim Vamos sair, vamos curtir Vamos soar na madrugada E pra balada Sem descarada e não querer saber de nada Não, não, não Não me iludir Não me enganar Não me enganar Chega na madrugada Chegar em casa e dormir, e não me lembrar de nada Vamos sair juntos e curtir mais uma vez Esquecer o passado e fazer o que a gente sempre fez Escute isso, não olhar pra trás, não dar motivo à solidão Agir com a cabeça e não com o coração Vamos sair e curtir, vamos zoar na madrugada Ser descanado e não querer saber de nada Rafa, não me iludir, não me enganar Chegar na madrugada, chegar em casa e dormir, e não me lembrar de nada Vamos sair e curtir, vamos zoar na madrugada Ser descanado e não querer saber de nada Não me iludir, não me enganar Chegar na madrugada, chegar em casa e dormir, e não me lembrar de nada Valeu meu parceiro Rafa, felicidade pra vocês Você me dizia que a gente combinava Mas era de um outro alguém que ainda gostava E pra não me ver chorar, resolveu desistir e me deixar Eu sofri demais porque já tinha sentimento E com o tempo que eu fiquei jogado ao vento Mas outra pessoa surgiu e então resolvi Arriscar Foi legal, a gente foi se conhecendo Nada mal Eu logo fui me envolvendo Percebi E aí? Mas meu coração não quis Se entregar Eu vi que as lágrimas vão e vêm Como as ondas do mar vêm e vão Eu sei querer Fiz a mesma coisa que você Mas só agora eu fui entender Será que um dia isso vai passar? Ou será que vai ser sempre assim? Eu esperando por alguém que se não vai voltar E desprezando quem gosta de mim Você me dizia que a gente combinava Mas era de um outro alguém que ainda gostava E pra não me ver chorar E pra não me ver chorar, resolveu desistir e me deixar Eu sofri demais porque já tinha sentimento E com o tempo que eu fiquei jogado ao vento Mas outra pessoa surgiu e então resolvi Arriscar Foi legal A gente foi se conhecendo Nada mal Eu logo fui me envolvendo Percebi E aí? Mas meu coração não quis Se entregar Eu vi que as lágrimas vão e vêm Como as ondas do mar vêm e vão Eu sei querer Fiz a mesma coisa que você Agora eu fui entender Será que o dia isso vai passar? Será que o dia isso vai passar? Ou será que vai ser sempre assim? Eu esperando por alguém que se não vai voltar Desprezando quem gosta de mim Eu vi que as lágrimas vão e vêm Eu vi que as lágrimas vão e vêm Vêm e vão Eu sei querer Fiz a mesma coisa que você Agora eu fui entender Será que o dia isso vai passar? Ou será que vai ser sempre assim? Eu esperando por alguém que se não vai voltar Desprezando quem gosta de mim Gosta de mim De mim Não vejo mais você faz quanto tempo E saudade é que eu sinto De olhar nos seus braços Tocar seus abraços É verdade eu não minto E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me olhar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você vem que podia perdoar E só mais uma vez Me aceitar Prometo agora Não fazer por onde Nunca mais perderá Nunca mais perderá Eu não me arrependo E se não me arrependo E você me arrependo E eu não me arrependo Eu não me arrependo Até o ponto De me trocar Diversas vezes por você Só pra ver Se eu te encontro Você bem que podia Perdoar E só Mais uma vez Me aceitar Prometo agora Não fazer por onde Nunca mais Perdeu a Agora Que faz Eu da vida Sem você Você não me Ensinou a te esquecer Você só me ensinou A te querer E te querendo Eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio De outros passos No abismo em que você Se retirou E me atirou E me deixou Aqui sozinho Eu ainda que eu E me deixou E me deixou